Duvido que alguém tenha um cachorro que dou uma abraçada com você Aqui, ó, patinho de abraçada E é o meu princesa Gente, eu tô sumida porque eu tô assistindo uma série Eu tô vi-ciada nessa bodega dessa série O nome é... Não sei o nome Peraí que eu vou descobrir o nome agora Por trás de seus olhos Gente, assisti essa série fenomenal Estou assistindo ela aqui E faz tempo que eu não faço live pra vocês, né? Faz tempo Vou fazer uma live hoje mais tarde Com perguntas Perguntam o que vocês quiserem Entendeu? O que vocês quiserem eu vou responder Tô nem aí Tô sem filtro hoje Então, hoje umas 6, 7 eu faço uma live Fechado Eu falo que esse cachorro não existe, mano Oi Você tá rindo? Hein? Hein, Nerigão? Tá coçando essas costas? Alô, Bifão Alô, Tia Cris Fazendo escola, hein Será que vai ficar bom? Ai, meu Deus Oi, querida Vem buscar a noite pra passear Vamos passear, então Vem, filho Oi, querida Oi, querida Eu amo, tá aqui Olha como eu sou recebida Ela vai fazer cachorro quente pra mim Tá feitando coxinha e risone da mãe dela E eu tô comendo já Não, gente Amo O que que você é? Meu ultimatilidade Olha isso Não, não tenho amizades assim, gente Pra que que ela me coloca pra ver um filme desse, mano? Eu vou brincar agora Que eu vou beber do bico O que é isso? Foda-se Ai, mano, que droga Quer dormir ou vai beber o outro vídeo? Vamos beber o outro vídeo Vamos o quê? Beber o outro vídeo Gente, a menina tá morrendo de chorar Vamos beber só mais duas, tá? Eu amo, tá aqui Olha como eu sou recebida Ela vai fazer cachorro quente pra mim Tá feitando coxinha e risone da mãe dela E eu tô comendo já Não, gente Amo Ai, você é muito filha da puta, mano Que amiga malcada Olha o meu estado, mano Que filha da puta Alguém ajuda a menina Alguém ajuda ela Tem um amigo namorando por mim Tem um cachorro Roupa hospitalar Aquelas roupas descartáveis Pra fazer faxina Que o quarto do João Vitor Tem que ser limpo todos os dias Com álcool e trocando Oi, gente, boa tarde Eu tô dirigindo sozinha Daqui a pouquinho eu vou descer Eu coloco a máscara Porque eu estou vindo numa loja aqui Que vende lá os lençóis da cama Todos os dias Então isso é ele que tá fazendo Do jeito dele E hoje vou fazer a teste Eu e todos os funcionários Vamos até o Fleury Pra fazer o teste Por causa do João Vitor E eu pareço que estou Anestesiada Eu tô muito triste Muito triste Muito, muito, muito Muito, muito Não adianta O meu sorriso Tá meio Xuxo, né? Não, ele já saiu O dele é leve sim Ele está bem Ele tá dormindo agora Tá? Depois eu vou falando Com vocês, tá? Eu tô no centrinho Aqui de Alphaville Um beijo pra vocês Mas eu creio Em Deus Eu creio Que o dele é leve Né? Tivemos uma consulta Online Agora Eu creio Eu creio Que o dele Oi gente Já Já comprei Agora eu estou indo Pra minha casa Pra dar almoço Pro João Vitor Ver a temperatura É dele Ver A saturação E depois Fazer a limpeza É do quarto É dele Duas horas As meninas Os funcionários de casa Eu vou Levar até o Fleury Pra fazer O teste E é isso aí A minha vidinha Agora É isso aí Logo, logo Vocês vão ter Uma novidade Tá gente Vamos porque Né? Transmitiu Pegou um Então é aquilo Que eu falo Né? Mexe com a estrutura Da casa inteira Então vamos fazer O exame Do Covid Beijo, beijo, beijo Pra vocês Né? Gorete Alexandre Aí depois Vem a Simone E a Silântia Daqui a pouco Daqui a pouco E aí turminha Estamos indo aonde? Fazer o exame Da Covid Covid Ah, eles odeiam Fazer esse exame Mas temos que fazer Eu também estou indo Vamos lá Vamos cuidar mais Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente Porque Daqui só se leva ao amor Vai rir Vai rir Sem perceber Felicidade É só questão de ser Quando chover Deixa molhar Pra receber Só quando De祝ar o exame